E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para computadores. A dica é sobre como ver aqui, como ter acesso às informações do hardware instalado aí no seu computador. Eu estou aqui com esse computador que está no papel de parede aí, com esse monitor e esse computador. E eu sem abrir ele aqui, eu gostaria de mais informações sobre hardware. Então como você vai fazer isso? Você vai acessar a descrição do vídeo e no primeiro link eu vou deixar aí um link direto para esse site, que é o CPU ID, onde ele tem aqui o CPU Z, que você pode instalar ele para Windows. Então se eu vier aqui, CPU Z Windows, eu vou deixar um link para vocês aí com essa opção dele. Que aí você vem aqui nessa opção do Windows e aí você consegue acessar aqui as versões, essa parte das versões. E aqui ó, uma versão do 1.98 na data do vídeo que eu estou gravando para o Windows. E aí você consegue escolher um setup em inglês, aqui um arquivo ZIP, que você consegue descompactar e utilizar, setup chinês e outros aqui. Eu vou escolher aqui ó, setup em inglês. E aí eu vou baixar essa opção dele aqui ó, download CPU Z, eu vou fazer o download dele aqui nessa tela. Ele é um pequeno arquivo, é bem rápido aqui para executar ó, então eu vou clicar aqui em cima dessa opção. Então vamos lá, vou clicar em cima dele e eu vou abrir aqui ele para ele fazer algumas verificações aqui no computador. Já chegou nessa tela, vou aceitar o termo, vou clicar em next. Ele vai fazer aqui a instalação nessa pasta padrão de program files, CPU ID e CPU Z. Vou clicar em next, vai criar um arquivinho na área de trabalho chamado CPU Z, vou clicar em next. E quero que ele crie um ícone também na área de trabalho, vou clicar aqui em next e vou em instalar. Depois ó, eu posso já clicar aqui para verificar essa opção ou finish. E ele vai aqui criar esse ícone, já está aqui na minha área de trabalho ó. Quando eu vier e der dois cliques em cima dele, olha o que ele vai mostrar para mim. Vou dar dois cliques rápidos e vou clicar aqui em executar. Aí ele vai agora fazer algumas verificações aqui sobre o meu computador e vai trazer diversas informações que são muito úteis aqui. Ele traz lá em cima várias guias e dentre essas guias nós conseguimos aqui olhar vários itens de hardware. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem interessante com outros vídeos que já foram gravados sobre o computador e o Windows 10. Se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe o sininho ativado para receber o alerta dos próximos vídeos. Olha aqui as informações úteis. Eu sei que eu tenho aqui instalado o processador AMD Ryzen 3 de 2200G. Temos aqui que é um socket AM4 1331. Tecnologia aqui, a voltage core. A especificação que é um AMD Ryzen 3 2200G com uma placa de vídeo integrada, Radeon Vega Graphics. Tem aqui a família, o modelo, entre outras opções. Algumas questões aqui de instruções. O croc da velocidade de trabalho, que ele está aqui nesse momento. Aqui os caches, o cache L1, cache L1, instant, level 1, level 3. Temos algumas outras opções aqui. Socket 1, core. Quatro núcleos, quatro TEDs. Temos aqui essas informações. Se eu for aqui em mainboard, ele vai mostrar algumas outras informações também. Aqui, o PCI Express 3.0, Ryzen, um socket da Ryzen, SOC, um AMD A320. Então, é uma placa-mãe da AMD A320. Então, mostrou aqui para mim também essa informação que é bem importante. A BIOS, a versão aqui da BIOS. A interface gráfica PCI Express 3.0. Tem mais outras informações aqui. Parte de memória. Diz que a memória que está instalada é uma memória DDR4. Tem 8 GB de memória aqui. Trabalhando no canal dual. É a frequência da memória. Aqui a DRAM frequência, entre outras informações aqui sobre memória. Em SSD. De novo, ele vai mostrar aqui alguns filtros com os slots. No slot 2 não tenho nada. No slot 3, DDR4. No slot 4, não tenho nada. Então, ele vai mostrar aqui para mim como está. DDR4, 1200 MHz. 4 GB, módulo size. Ele vai trazer algumas informações aqui importantes também que eu consigo filtrar pelos slots. Slot 1 e o slot 3. Está instalado essas memórias aqui. Cada um um módulo de 4 GB. Informações gráficas. Então, AMD, Radeon, Vega 8 gráficos. Temos aqui outras informações aqui também sobre essa placa de vídeo integrada. Está aqui mostrando inclusive os crocs de trabalho. Aqui o tamanho dessa memória dela, que é de 2 GB. Temos aqui em Bank. Aqui não tem muitas informações. Só um resumo. Bankmark 17.164. De novo, o processador que está instalado. Entre outras coisas aqui. Temos como filtrar também as referências. Aqui por baixo, também você consegue acessar. E por último, aqui em About, está mostrando mais sobre o CPU-Z. Então, mesmo que eu não abri o meu computador, eu consigo trazer aqui, ter acesso a várias informações utilizando esse aplicativo aqui, que é gratuito e é bem interessante e bem importante você saber usar. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.